para os membros dessa igreja e o Senhor continue nos abençoando e pregando todo o mal. Quando eles estão acamados e enfermos, que em nome de Jesus eles possam se sentindo e se sentindo ao seu lado e se sentindo a ele nessa situação terrível. Ó Pai, mais uma vez te peço, faz de novo e de novo em nossas vidas. Nós precisamos sentir a tua palavra mesmo porque estamos aqui, Senhor Jesus, justamente para te adorar e para dizer que o teu nome é invencível. O nome está acima de todo o nome que Jesus Cristo nos é. Amém. 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 Obrigado. 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 Bem. e o Senhor está perto que o último de todo o coração o Senhor é verdade mesmo o nosso desejo entre ele e quando nos aproximamos mais de Deus agora ele tem que ser sem parte da gente perto que é de ser o Senhor não importa essa circunstância não importa o problema que você esteja vivendo Deus está com você sempre vai estudar com você o que é Deus sempre vai ser feito em nossa gente perto que é de ser desalvando o seu atenção da noite o Senhor é a nossa força ó Pai obrigado que o Senhor tem uns sagrados e uns privados do outro mal ó Deus onde que você nos perdoe e nos perdoe e nos perdoe e nos perdoe e nos perdoe o Senhor a nossa força e nos perdoe 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 Te louvamos, Jesus, te louvamos, Senhor Deus, te louvarei. Não importa o que os mãos estás, adorarei. Somente a ti, Jesus. Amém. 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 O que é uma questão é que é uma multância, a ação do justo pagina um dos seus deveres. E esse motivo de intercessão, a gente está por junto aqui com o senhor João Paulo, senador João Franco, nosso pastor José de Natal em Futebol Grosso, faz chamar os nossos pastores com gentileza aqui por frente, os moços que podem ser tratados deste tempo, o outro. E o mundo está intercedendo nesse momento de ação do mundo. E se eu acho que é um bom comentário, que é um bom comentário, que é uma coisa boa. que é um comentário que é uma das suas regras. para uma nação comprometida diante do Senhor. Uma nação que quer se humilhar diante do Senhor. Esse é o que eu estou e os irmãos estão com a palavra. E o meu gostoso. Nós, o nosso Filho e o nosso Pai, como a palavra do Pai do Serra, é que Jesus foi a mão do Pai do Senhor, porque este mundo está hoje na dependência do Senhor. Prontamos a Deus, desde o momento do nosso país, do nosso Estado, do nosso município, oramos a Deus ao Senhor, sobre o misericórdia de nós. Estamos totalmente na dependência do Senhor. O Senhor não nos daria um passo positivo. Se o nosso povo em igreja abençoe o povo no modo geral, me agradeço especialmente que as famílias da Igreja Batista até os meses. Aqui estamos clamando o Senhor, pedindo a Deus com os nossos governos, presidência da nossa República, os senadores, deputados, prefeitos, vereadores, que estes homens estão a serviço do povo, possam servir no povo, com fidelidade, com honestidade, desejando o bem de todos. Oramos para a igreja que continue anunciando as suas maravilhas e as suas mãos novas. E nesta noite, ouviremos a palavra, através do heraldo, para o São Paulo, de Deus, que estaremos com um novo coração, o lancho de Deus as mais ricas e insolvidas bênçãos para o José e para todos nós que estaremos convidados a palavra, resta-lo, e esta palavra vem a indicar os nossos orações e nos ajudar na nossa caminhada. Certos, ou menos, e os senhores atendidos pelo Senhor, orarão, e o Senhor 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 amém. Querido Deus, que é meu Pai, somos de graça a Deus que nós temos oportunidade a intervir ao Deus em pouco no mundo e no santuário em obediência a Deus às vezes do nosso país aos nossos governantes mas nós estamos aqui a Deus em casa do Senhor separados bastantes do outros mas o que é só Deus vem no seu coração e no seu propósito em nossa oportunidade a Deus que é cultuar o nome do Senhor bem, queremos nos ajudar a Senhor e dizer ao Pai nós estamos a Deus com os nossos irmãos e irmãs nos acompanhando ao Deus em seus casas ao Pai em suas casas ao Pai alguns talvez ao Pai nos acompanhando alguns já vejam que passou muita dificuldade mas acompanhando o culto se desenvolvendo com a Deus e vivendo assim esta comunhão a nossa torça mesmo separados de um longe com o Senhor com os rios com os outros neste momento a Deus nos comunica as nossas coisas nós clamamos a Deus juntos pela nossa nação clamamos a Deus por este momento tão difícil tão perturbado em que passa a Deus o nosso planeta em que passa a Deus também o nosso Brasil os nossos municípios e o nosso município de São João quando a Deus tanta dor tem passado uma grande tanta gente quantas áreas que mais quantas coisas quantas bellezas tem invadido a Deus tantos lábios o meu querido com famílias inteiras a Deus chorando dentro de seus rechelidos outros outros são contaminados outros são tem situações bastante ameditas e preocupantes mas a Deus o teu povo vem recebendo uma coisa que a liga é que o Senhor pede que é que é que é que é orar e assim a Deus o teu povo vem com aceito o liso que está indo que a oração do teu povo que a oração dos teus filhos que a oração da igreja não seja Deus uma oração em vão mas a situação a Deus a parte a gente lá a Deus capaz de bloquear a Deus pode jogar na terra a Deus a ação é difícil sobre Deus que tem causado tanto mal tanta coisa ruim tantas magnas tantos tantas vidas por isso nós temos em nome de Jesus nós estamos e o teu povo não só pensamento está orando tem graça que está orando a igreja que está orando que estão orando e frio Deus nós somos tão frio que tem a graça do Senhor e o nosso Senhor Pai seja o início de uma boa caminhada na nossa situação do nosso planeta nas papilhas até os internos da gente Senhor e o céu 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 O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai. O Pai, o Pai. O Pai. O Pai, o Pai. O Pai, o Pai. O Pai, o Pai. O Pai, 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 Amém. 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 Vamos para mais um reciclo de nossa palavra. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o capítulo de 2ª Coríntios 4. Em mês de 17, continuando o capítulo de 18. 2ª Coríntios 4. O capítulo de 18. E vamos ver o capítulo de 18. Assim que estamos os olhos não acabem no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno mais uma vez assim, fixamos os nossos olhos para o que não se vê mas o que não se vê pois o que se vê é dançador mas o que não se vê é eterno o nosso Deus é eterno amém basta uma vez a oportunidade de mostrar o dia e nós vamos lembrar também que nós estamos colocando aqueles irmãos que não estão podendo vir a igreja para estar desimando a gente está colocando agora o nosso projetor aqui mas está a agência da igreja e a conta da igreja para os irmãos que estão em casa que estão impossibilitados de estar desimando da vida na igreja e os irmãos que estão com mais na igreja e na ponta da igreja que está no visualzinho e os irmãos de casa estão com certeza visualizando amém e aí Obrigado. Música 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 Então, tem também a Valentina, uma grande guerreira, uma guerreira que está no hospital, que é sobrevendendo a nossa família, e uma família que está imutada por questão da perda do seu papai, e que está estudando também, e que o pastor está internado, e toda a família que teve uma perda muito grande essa semana passada, e essa semana tem essa situação, sabe, da família que também está internada, mas aquele que já está muito bem, já está muito bem, cada vez mais entrando no lixo. Hoje, um salário para os mazelos do orando, tendo a palavra para os mazelos do Senhor. Oremos mais uma vez em nós. Querido Deus, recebe-nos aí, o Pai querido, nosso convô, recebe a nossa adoração, recebe o público que o que ele está prestando ao Senhor esta noite, recebe-nos os nossos convô-los, a questão da tua glória glorificada para exaltar o nome do Senhor. Oramos, Senhor Deus, em favor da igreja, e em favor dos pedidos que foram reconhecionados. Oramos, Senhor Deus, em favor da minha querida, que está nos apresentada, que está nos apresentada, que está nos apresentada, e nos apresentamos o Senhor. Voltamos, Senhor Deus, em favor do Senhor, na resposta do Senhor, com a pequena querida. E as famílias de Deus, na nossa igreja, com pessoas enfermas, impedidas de sair junto com a família. Outras famílias da Deusa invitada já perderam os seus familiares. Pedimos o consolo do céu. Somente a palavra do Senhor, somente a presença do Senhor em nossas vidas, em nossas tradições. Conosco, por estes dias, no momento, recordam Deus a alimentar os nossos corações. Pedimos que venham, que nos encontram, os membros da nossa igreja. Que consome, concordam nos corações. Oramos para a terra, uma parecida, constipatizada. Oramos para outros irmãos que estão em suas casas, mas que estão impedidos, Deus, que vão falecer o tempo e sair de suas casas para alguma visita, para qualquer que possam. Oh, Deus, que o Senhor esteja protegendo e guardando a todos. Oramos para aqueles que estão aqui, para que permaneçam, para que não desistam da jornada, para que não desistam da caminhada. Oramos para aqueles, oh Deus, que estão em sua existência, para que sejam fortalecidos, especialmente hoje, quando estaremos ouvindo a Tua Palavra, que é através do terceiro, pastor Paulo, que vai nos trazer a Palavra. Usa mais uma vez o que eu serve para trazer a Tua Palavra aos nossos corações. Estamos certos, oh Deus, que nós estamos dependendo de ouvir uma Palavra amiga, que é a Palavra divina do Senhor, que comporta, nos controla, nos exota, nos ajuda da nossa Céu. Põe duas potentíssimas mãos, o Deus do Céu, do Paulo, oramos assim, oh Deus, oh Deus, oh Deus, e agradecidos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Passou com a palavra, que é muito grande, convido mais uma vez. Deus, pode ver, irmão, irmão, toda vez na expectativa, pessoal, a palavra, a palavra que Deus tem um irmão para nós. Amém. 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 que gostou com o meu coração. Valeu todo o dia a você que está em casa e a você que está aqui desde o Santo Mário enfim, a todos nós. Por isso, é que a palavra resta do e o alcança o coração de todos. É uma ideia muito grande poder compartilhar com vocês a missão e a palavra do Senhor. Estamos de uma forma diferente, uma forma diferenciada. Ainda não podendo os trabalhos estar em todos todos esses trabalhos. Ainda não podemos estar no trabalho, mas nós queremos que o nosso óculos vai passar. A igreja é um pouco de melhorando. A medida que você é a sua casa, você é o seu lado de um menino, minha querida, a medida que você vai querer melhorando o que vai se passar. Vem concluir melhorando para que a gente possa voltar a abrir aquela comunhão gostosa, aos abraços, aos beijos, enfim, tudo aquilo que vai ser interessantes, né? Dessa pandemia, a corporeza, dessa pandemia, que vai ajudar no nosso planeta e no nosso Brasil, no nosso município. Eu quero que eu quero que você venha a ver. Eu quero que você venha a olhar e você tenha a de tudo passar, a de tudo passar, porque Deus, Ele, tem nas mãos dEle, o controle de todas essas coisas. Eu gostaria de dizer que Deus sabe os turquês e os turquês desse momento. Só Ele sabe, só Ele sabe tudo, só Ele conhece todas as coisas. Mas eu quero compartilhar com você, querido, um texto conhecido, uma palavra conhecida, na Bíblia, que tudo aqui que eu chamo a Deus, a Média tem a Deus e tem Lucas também. Mas eu vou ler o livro de Números, eu vou ler o livro de Números, o capítulo de número 5, o versículo 12. Uma história que você conhece, uma história que nós conhecemos e que tem uma mensagem muito significativa. E eu gostaria de você ser como você está nas entrelinhas do sexto versículo, nas entrelinhas que você deixou é que nada é a história de um homem lebroso, de um homem lebroso. Eu quero, nessa noite, que você me entenda que nós recebemos esse texto a coisas grandiosas, a coisas gloriosas, a coisas que, com certeza, vamos acalhar o meu e o seu, o coração de todos nós. Queremos nisso. E esse texto é o livro do versículo de Lucas, no capítulo 5, versículo 12, como eu disse, a história de um homem é que ele tinha uma doença que o incomodava muito e eles pediam esse vídeo para as coisas somente. E aconteceu enquanto estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de fogo, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e me rogou e me dizendo, sei que o povo, se quiseres, bem, podes tornar-me livre. Eu quero, durante alguns minutos, então, acompanhar com você, você que está no seu carro, você que está aqui, mas você está organizando um grupo que tem uma parte tão espiritual e todos nós também que estão se desenvolvendo, quando já ouvimos as bolsas, os militares, o outro, quando ouvimos os senhores de novo, os dois moradores, o que não, a congregação também está manifestando, quando vimos a direção obrigada do nosso imobiliário, eu quero, que o povo, todos nós, nós já estávamos, temos o seguinte que temos agora, um carro, sabe, impossível, uma causa, impossível, que conseguem, não, eu não desejo pensar assim, nesse tempo, uma causa, impossível, vamos falar, mais uma vez, querido, mais uma vez, nós colocamos, a nossa voz, senhores do Senhor, adentramos, o Senhor, mais uma vez, para a frente, para a sala, quantos amores, que Deus, já foi, foram um dia, quantos amores, já foram um dia, mas, mais uma vez, acolhemos, e pedimos ao Senhor, que nesta hora, a palavra do Senhor, possa avançar, o coração de cada um, que o seu lar, está ouvindo, a voz do Senhor, e participando do culto, nessa noite, queremos pedir, a Deus, que, tudo, o tanto, continuar a acontecer, para mim, pode ser, a Deus, na graça, de muita gente, com o que, na glória do Senhor, e, uma decisão, contra o Senhor, e, a palavra de Jesus, a calma, e, a grandeza, e ajuda, a Deus, só, a vontade, a confiança, do forçamento, e, nao seja, no forçamento, e, améns. Pé, e aí, quando nós organizamos, para a rua, na estrada, para o maior avário, virão a questão, sobre a estrada, e que, nós, com a essência, a gente, não, olhar, olhar, para aquela estrada, olhar, para aquela, para aquela, para a shoulder, não 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 e a gente vai estar com o local, olhando-se para a gente trabalhar aqui, e também imaginando-se que nada ao contrário do que era a nossa nossa beleza, vai acontecer. Nós começamos a tentar olhar, a gente vai estar achando a nossa, como é a nossa pássima das pernas, que é que nós estamos emocionando, admiramos as árvores, admiramos a terra, admiramos as pernas, passando o papel, admiramos as pessoas aqui mesmo, admiramos a animação, admiramos aqui as coisas bem, porque a gente trata a édola, a música do nosso. E interessante, a gente começa a fazer isso e falar isso com uma certa alegria, com uma certa desastração, com sorriso, com sorriso, com sorriso na face, pelas coisas dessa porta, e contemplamos essa porta só para a criança. Mas, meu querido, ao meio, fui na terra, nessa estrada, e nós começamos a pensar que a gente vai pensar algumas coisas. E temos tanta revela e bonita, nós começamos a pensar que há um pouco e pouco. Aqui atrás foi uma curva, daqui a pouco foi outra curva, daqui a pouco nós começamos, então, agora faze a gente a fazer aqui, uma kunne Strategy e ela só sobe com a agência de 10, a outros e começamos a ler, elas existentes aqui, Aos poderes, uma luz, começamos a ver, também os pântanos, também os pântanos perigosos, começando a fazer vida, a ser a unhada, a visualizar a uma cor. Primeiro, está tudo belo, primeiro, está tudo muito lindo. Depois, então, já aparecem os retribes, com os pântanos, começaram a correr algumas coisas nos desertos, e nós começamos, então, a achar ou empresar o inimigo, ou começamos a achar o inimigo. Mas, imagina, irmãos e queridos, vocês estão em casa, a audiência de nossa voz, ao outro momento, também, nessa caminhada, nós começamos a fazer algumas coisas terríveis, alguns de nós, por exemplo, e, por exemplo, dentro do tempo, dentro do tempo, você começa a abarcar o nosso, para o nosso acidente. E isso tem ocorrido quando a gente dá uma desocachada, daqui a pouco, quando percebemos, danos de frente ou depresados ao nosso acidente. Às vezes, o acidente é o mesmo portal, às vezes, o nosso acidente é que muda o nosso acidente, se desmuda até que não é aquela que nós estávamos produzindo naquela começamos a entrar a bateria foi agora de uma outra forma a saber meus irmãos e queridos a gente também começamos a perder o combustível por aquela caminhada naquela estrada quando começamos então a ver coisas desagradáveis temos com isso nessa caminhada na estrada começamos então a perceber que quando começamos a ver dramas, começamos a ver coisas de ver, nós somos abalados na nossa evolução as nossas evoluções começam a ficar abaladas as nossas almas começam a ficar até mesmo feridas e nós começamos a precisarem de se ação a ser a ser a ser a ser a ser a ser por que a têra tem de tudo o que ocorreu ou por que a ser a ser a ser a ser tão vendo ou tão lindo ou tão bonito ou tão diferente podia ter sido assim Mas, meus irmãos, há um outro momento, eu creio, em que nós somos interrompidos, quando os nossos sonhos, quando as sonhos nos treinados ao final, não nos sentimos final, ao céu final, nós os somos, e Deus. É mais tarde, meus irmãos, é mais tarde, em que nós, então, não fazemos tanta coisa, como a senhora acaba de colocar. Mas quero pensar exatamente com você, que é amor, você que está na sua casa, você que está, eu quero pensar com você, exatamente, nesse momento em que o corpo, ele diz a história da vida, era poder, era poder, era poder, era um machado. Mas, aquele que diz, aquele que diz a história, aquele que diz homem, que é nome doido, que é nome doido, que é nome doido, que é nome doido, quantas vezes ele ouviu, o seguinte, sai de dentro de mim, quantas vezes ele ouviu, não toque, não chore, quantas vezes ele ouviu, sai de perto dele, quantas vezes ele ouviu, vive longe das jovens, por causa, por causa, achatada dele, meu nome da lenda dele, quantas vezes ele ouviu, que se ataquil, abalou, abalou a sua alma, abalou o seu sentimento, abalou as suas emoções. Você pode imaginar isso, em tempo, abalou o seu sentimento desse homem, mas meia o meu querido, eu quero dizer uma moção seguinte, que provavelmente não era assim antes, nunca! Abalou esse homem, provavelmente não era assim, e quando do seu nascimento, quando ele ganhou, quando ele saiu do dente da sua pai, quando ele saiu e se acertou para lá, provavelmente não era assim. Provavelmente quando o bebê não era assim Provavelmente quando a criança não era assim Provavelmente o seu assinamento não era assim Provavelmente tudo era diferente Era um sonho, de uma caminhada, de uma estrada De uma estrada sem cor, sem sofrimento De uma estrada sem desequilíbrio De uma coisa interiante diferente Provavelmente a vida que esse homem não era assim E de repente tudo começou a mudar Tudo começou a mudar Tudo começou a mudar A vida daquele homem Provavelmente não era assim Quando o seu assinamento Chegou o mundo com tanta coisa Plantos e propósitos da família E até que ele não esteja de propósitos Quando ele começou a se aforar de homem Ou começou a avançar no futuro Provavelmente Mas, querido, a vida começou a mudar Começou a mudar A estrada que parecia ser reta A sua vida Agora começa a ser parada a curvas Como pais sombrios Como exércitos Como perigos Agora começa a ser parada a curvas Agora começa a ser parada a curvas Onde o desejo dele Onde o desejo dele para alimentar os alunos Talvez você se aperta a morte Onde a sua doença Já está chegando agora Fiz a Bíblia Ao ponto alto Onde o seu saldinha Onde agora A sua pele A educação Para a criança E foi de uma vez Aí, doutor Mas, amor Uma pele Agora Que não era mais Encarna Pela pele Mas ela estava Uma pele Meio cruzada Com a carne Agora Chega do mal Não é mais O que isto De quando Ele nasceu Ou quando ele começou A se afirmar Agora A gente ainda não Viver com ele Então Meus irmãos Me desafiam Me da história Me do mal Que não é mais Nada Em algumas As pessoas Também Que se desce De mais De mais De mais De mais De mais A busca de bom Para a hora Que eu vejo Talvez Que a sua morte Era a solução Para ele Ele Então Agora Era um homem Que nasceu De uma forma E agora Não é mais Claro Para ficar A sua coisa Passou a ser outra Totalmente Diferente Para que a gente Realizada Pelos seus pais A que mesmo Foi ele mesmo O que acontece Meu irmão O que acontece Que você Ele está O que acontece Na nossa vida Todas vezes A nossa família Ela começa a acontecer Perlíveis Começa a acontecer Pântanos Começa a acontecer Situações E que Acabam O corpo Cheirando Até mesmo A alegria Ou a própria vontade De viver Você pode imaginar Esse oitão Que vive Todo esse drama Toda essa situação Todo esse drama De início A circunstância De celular O meu padre E muitas vezes Nós vivemos Essa situação Que vivemos Esse drama Quantas vezes Nós vivemos A circunstância Que o céu Então Nós podemos Ter a alegria De ver Sobrio A vontade De viver Quantas vezes Mas Mas meus irmãos Pensando Que vivemos Quantas vezes Ela tem Pédia Ela perde A esperança Ela perde A esperança Ela perde A esperança Que é o socorro Que é o socorro Que é o que você tem E você tem E você novamente Aquilo que você Até então Tinha Antes de você Ter a A esperança A esperança Que você tinha A esperança Que você tinha Interessante Que a Bíblia A palavra do Senhor Ela nos traz Um socorro A esperança Ela não traz Um salvo O amor Que Deus Está armado Em nosso coração E o Espírito Santo Então Vamos nos acalentar Vamos nos E aí A esperança Nossa A esperança Não traz Um salvo O amor É Deus Para ter Trabalho Nosso O Espírito Agora Nós vamos Também Que nós Não queremos A fé Mas Vem Agora A palavra A tribo Escritura Os Hebreus Dá uma Aventuosa Que você Existe Que sem fé É impossível Agradar a Deus Sem fé É impossível Agradar a Deus Então Meu querido E minha querida Você quer Agradar a Deus Olha Não Deixe O seu 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 Não tem Que assuma O O seu 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 E, em alguns momentos, desde que nós vamos lá bater, nos encontrarmos a tantos textos, lembro que Jesus respondeu, precisamos bater a porta dele, a vida nos conseguiu bater, e a porta é do Senhor, e o perito, precisamos bater, então, com fé. O perito, e o perito, e o perito, precisamos bater, então, com fé. E, nosso Senhor, com fé, não deixar que o inimigo tire a nossa fé, não deixar que o inimigo tire a nossa esperança, não podemos deixar que o nosso sentimento é que o Senhor, nós vamos, nós vamos, eu sou pelo Senhor, ele não pode fazer isso, não pode ouvir a nossa cara, e, de vez em nós, não pode fazer isso. Mesmo que a pandemia, ele é a causa da irmã dos anos, nós podemos deixar, de forma que é do que o irmão, a esperança e a fé, saíram do meu irmão. Paulo, então, Jesus, Paulo, nos consiga essa verdade, Paulo, então, para a igreja, para todos nós, para todos nós, para a nossa família, e que a esperança é o tratamento. Foi, por favor, Deus, ele deve ter que ter amado em nossos corações. Em 11, 6, ele fala que sempre é impossível, então, a vida da Deus. Aquele poço, contando a pensar, ele, no auge da sua doença, a curva, a caminhada sofrida, no auge da sua doença, a curva, a caminhada sofrida, ele ouve, ele ouve a respeito de Jesus, ele ouve a respeito de Deus, ele ouve a respeito de Jesus. E tem a ser, que nós estamos, perfeitos, que ele ouve a respeito de Jesus. aqui agora então começa a dizer que esse é o santo que ele já vai ter que trabalhar em nome que ele está em Jesus lá em Mateus, no capítulo 8, no capítulo 8 no capítulo 8, no capítulo 8, no capítulo 8 no capítulo 8, no capítulo 8, no capítulo 8 na história de que Jesus é seguido por uma grande ilusão Jesus é seguido por uma grande ilusão agora só para que a gente se sente é aquele nome é aquele nome é aquele nome que ele nasce ele não se assustou de não ele é aquele homem que ele foi e continuou ele continuou com toda fada com toda sofrimento com toda dor ele queria ele queria estar com as pessoas ele queria estar com o Senhor ele não queria mais a palavra ele queria as crianças eu quero dizer para você meu querido que é possível é possível coisas maravilhosas aconteceram em nossa vida de nós nos metermos e na nossa vida de Jesus é possível coisas maravilhosas é possível coisas grandes é possível aconteceram em nossa vida para você porque o propósito de Deus é grande para todo ser humano para você é um propósito grande hermoso grande para todos ser humano é o propósito curioso alguma gentuha toda paz a vida para sempre um propósito credentro para todos Para você, meu irmão e irmã que me ouve, para você, meu amigo e irmã que me ouve, para você, que me exata, para o Deus e muita noite, olha para o Deus, o Deus, as coisas maravilhosas a comecerem na sua vida, porque o apóstolo de Deus é glorioso, o apóstolo de Deus é glorioso, é orgulho, é paz, é vida, é dignidade, é com a grande, não para o Deus e o Deus, e acredito que aqui está muito, é o apagado para a sua fé, na sua decisão por Jesus, aí era muito distante, depois de morro, porque ainda não se submeteram ou não submeteram a sua dita a Jesus, o Senhor nos salvou. Aquele rosto Vê a Bíblia Aquele homem Aquele rosto chegou a Jesus E de duas horas mais Ele chegou a Jesus Primeiro Ele chegou a Jesus Com muita simplicidade A Bíblia faz o que seria Que Aquele homem se aproxima Aquele homem Ele se aproxima de Jesus Aquele homem Ele tem Com muita simplicidade E a Bíblia diz o seguinte Em Lucas 14, 16 Que aquele que se reunia Se a Bíblia vai voltar Aquele homem nasceu Assim Vem que não aprende as fechando Vem que não aprende a união Vem que não tem dificuldade Vem que não tem Vem que a Bíblia não se aproxima Vem que não tem dificuldade Vem que não tem dificuldade Ele chegou até ele Com muita simplicidade Ele chegou até ele E a Bíblia E a Bíblia E a Bíblia E a Bíblia A Bíblia Se não viu E a Bíblia Aquele homem Aquele homem Foi presencial Tava tudo De tanta gente Talvez Até a Bíblia E chegue Daquele momento Estava de mal Para o novo O que está acontecendo A vida daquele Não Segundo A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Você vai contaminar Jesus Você vai contaminar Jesus Você vai contaminar Jesus Você vai contaminar Jesus Quando você A pessoa Muito Que desviembre A Bíblia A Rábrea A Rábrea A Rábrea Vai cair no seu rosto Não tem coisa Obrigado. Obrigado. A exemplo do que o próprio esposo de ser, a mão do que o senhor fez em ordem, me esquece de cantar aqui, mas eu não tenho que manter, mas ele não se dividiu, não se jogou de novo, com a sua idade, 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 com a sua idade. Não perca a vontade. Seu propósito, o propósito do homem era falar conosco. E ele falou, ele se aproxima de Jesus, você quer dizer que ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele olha para Jesus, eu não lembro de Ismael, se quiseres, podes me tornar um ministro. Mas ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima de Jesus, eu não lembro de Deus, ele se aproxima de Jesus. Aquele moço, ele cria que aquele movimento é o fim de louco do exército de sua família. É a minha esperança, é a minha esperança. 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 Talvez você já esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida. Você está olhando, está passando o mundo. Talvez você já esteja vivendo um momento muito desdumado. Ou medo. Talvez companheiros e ideias, como nós sabemos, que se expõe três, quatro, até cinco minutos ao tamanho. Que dor! Talvez você esteja lá nessas perguntas em que está vendo alguém, em tradição da sua família sobre o vento. Talvez esteja de noventa, só para muito agradecer. Talvez você esteja tão estômago, tão rapazio, tão desesperançado. Mas eu quero que você, que eu venho aqui nesta noite, tenha esperança de Jesus e esperança. Talvez você esteja até mesmo dizendo, o grande difícil é que ele é o contrário da minha família. Aí, o que vai estar na sua presença de Jesus? Aí que nós estamos em conta com Jesus? Aí que nós estamos em conta com Jesus como Salvador? Aí que nós estamos em conta de Jesus. que nós estamos em conta com Jesus como Salvador? Senhor, alguém me pode na última hora de eterno? Que a igreja é a última hora de Jesus nos recebe? Jesus nos aceita? Jesus nos aceita. Jesus nos aceita. Jesus nos aceita. Eu queria perguntar como está você em tempos difíceis, como você está, eu quero perguntar para você, a olhar para aquele foco, olhar para aquele foco, pensar em que ele, na sua caminhada, a primeira tabela, depois vem ele, 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 vem ele. Eu queria perguntar como está você em tempos difíceis, mas eu queria perguntar como está você em tempos difíceis, porque, na sua caminhada, ele não deu a luxo de olhar para o que está. e que nós conhecemos e pelo amor e Deus é só e vá a todo a gente Senhor, se quiser pode todo mundo Jesus, nós vamos fazer é você, querido você que está em casa você que está nos uma lá por uma nova situação você que está dando o seu nome de vida é o Senhor e o amor de tudo e o forte a questão, ele pode fazer o que ele diz, amém tanto o dono, o dono de Deus, amém amém, e Deus é o seu querido, e Deus é o seu coração que lhe traz a vida e a vida e a vida, e a vida e a vida, amém é, estamos chegando no final do nosso grupo, que está com 10 minutos a palavra poderosa, né uma palavra muito boa obrigado ao pastor Paulo Gil o anjo que chegou na nossa gente, é o pastor Paulo Gil e agradeço muito pelo nosso pastor Paulo Gil e quem está mais unido, você está perguntando, eu vou falar e está agradecendo também a gente está nos ajudando essa noite e a gente se conecta a gente se sente também o senhor foi lá nos ajudando a gente muito obrigado e acho que a gente deve ter de novo a certeza estamos aqui três e mais gente e a gente se sentiu só a gente, né se sentiu da porta e se uma vida a gente não se sentiu fora desses bancos e uma agência particular de um monte de carros quando ele está sentindo isso tudo bem e falta o abraço de um irmão e falta falta o peito de um irmão e falta os pais mas o tempo vai chegar novamente vamos estar aqui no tempo da igreja novamente tudo todo vai estar aqui o nome desse ponto já cheio para glória para o Senhor Jesus e que você tenha essa noite você alcançado esse evangélico que ele quer esse evangélico esse evangélico genuíno que nos torna e e vai ser nada já falou um conhecimento grande que é um bom graças pacientes e um pastor falou umas mensagens ocorrendo como tudo então uma coisa muito interessante o pastor da da vitória de Cristo ele passou muito difícil por questão de câncer estava com a dança e ele falou uma coisa interessante nas suas lições na sessão passada que não importa a dor que você passou ou esteja passando o importante você deve sempre dar que ele é o homem que eu sou isso eu vou com a oração que eu falo que Deus é grande importa a luta que nós estamos vivendo não é igual das circunstâncias que nós estamos vivendo devemos aumentar que Deus é grande Deus é grande e essa felicidade vai passar e vamos chegar do outro lado cantando o livro da glória da glória ao sempre como os discípulos passaram pela tempestade da geotóra a vida de domação todo que tem o cadáver todo que deram os pescadores experientes mais de domínio com todas as experiências que nós estamos vivendo temos medo temos medo mas acalçado porque Deus é grande e ele toma de todas as coisas então vamos seguir em frente porque Deus está de hoje e vai acessar de Jesus Amém. 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 Pastor José. Obrigado. 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 Obrigado.